Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, para você que não é inscrito, aproveita já agora para subscrever-se, ativar o sininho, deixar o like, o comentário após o vídeo já agora vamos fazer acontecer, convide os teus amigos, as tuas amigas para verem este vídeo, partilhe aí, vamos fazer acontecer. Já tiveste desentendimento com alguma figura pública? Já. Quem e porquê? Bem, Jesus, ok, já e infelizmente foi com meu ex-marido, é figura pública, não é figura pública, então é a única figura pública com que eu já tive uma rixa, acho que ninguém mais, acho que ninguém mais, da minha parte não, mas foi só ele. Então vamos explicar os motivos ou nem por isso? Foi mesmo por questões de apaixonidos, desapaixonidos e apaixonidos e problemas de relacionamentos, então é normal. leva aí, leva aí então mais uma pergunta, são várias, não, e esta o que diz? é a produção, não tem nada a ver comigo, é a produção. O que tens a dizer sobre algumas especulações que circulam nas redes sociais envolvendo a Bem, uma resposta que eu acho bem prática e que vai fazer com que todo mundo perceba, é que eu não vejo, na verdade, primeiro, é verdade, não vejo, primeiro, eu não tenho facebook, não tenho, os meus familiares não têm facebook, o meu círculo de amigos é muito fechado, somos poucas pessoas e conversamos sobre business, negócios, sonhos, crescimento, objetivos, coisas positivas, tudo o que é crescimento é o nosso foco. Então sempre que há alguma coisa que seja para nos distrair, para nos tirar do foco, nós não damos atenção. Então, eu não recebo nada, 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 só para ter uma noção Barbie, às vezes até a Barbie que diz, não Neymar, vê isso, Neymar, vê lá isso, vê lá, ok Barbie, nem vou abrir, ela sabe que eu não vejo, não abro mesmo, não leio, porque no fim do dia nós somos humanos e tudo que nós lemos, ouvimos, vemos, nós interiorizamos, por mais que a gente não queira, a gente interioriza, a gente de alguma forma leva para a nossa vida, o melhor é não ver. Muito bem, tem a resposta, muito bem resolvida aqui da Neymar, e é verdade, a Neymar não abre nada. define-te em uma palavra, empoderamento, essa é a palavra que me define, está aqui, porque por ser mulher, se eu fosse homem, eu acho que a palavra seria outra, mas por ser mulher, eu acho que essa palavra me define bastante porque eu consegui e estou a lutar para quebrar padrões, então ser mulher e ter poder é uma coisa quase impossível na nossa sociedade, e eu estou a lutar para isso, então o empoderamento me define, eu acho. Como foi entrar na família sucesso? Ainda não me sinto dentro, porque na verdade ainda não conheço a todo mundo, sim, quero muito conhecer a todo o pessoal da TV, desde o segurança lá de baixo até o mais alto nível, como tu bem me conheces, eu gosto de conhecer todo mundo e entender bem como é que aquilo funciona, mas eu já me sinto muito feliz por fazer parte de uma família muito jovem, uma família que tem assim uma perspectiva de visão próspera, de crescimento, de querermos nos abrir para o mundo, de querermos, ou seja, ser maiores, e é o que eu quero, combina comigo, então já me sinto muito bem por isso, claro que ao longo tempo vou conhecer melhor, daqui a pouquinho a gente conhece melhor, mas já gosto muito. e fofo, nós é que estamos bem, né, com a tua presença lá, vamos ao próximo. Obrigada. É, tem ao ver aqui, ah, oh, tem ao ver, outra, vocês, são vocês outra vez, meus colegas estes, meus colegas, que é pior. Neymar, e ele, antes de chegar a Neymar quando viram essas perguntas vai pensar que tu é que fizeste assim nada, não, ela sabe que não. Eu sei que foram vocês, eu sei que foram vocês, já, já, já percebi. Pensas em casar e ter mais filhos futuramente? Penso em casar porque eu acho que essa é a base que me sustenta como mulher, que é uma base que neste momento eu dei uma pausa, porque eu já comecei muito mais cedo do que a maioria das mulheres. Eu me casei aos 23 anos e, na verdade, casei-me aos 18, juntei-me aos 18, né. Então, aquela fase que eu vivi muito cedo e que muitas mulheres ainda não viveram, que eu sei, com essa idade ainda não viveram, eu quero repetir, mas com mais maturidade, com mais conhecimento. O que você tem a dizer às mulheres que são mães solteiras como tu? Olha, o que eu tenho a dizer primeiro à sociedade, como tu, não, também não és. O que eu tenho a dizer primeiro à sociedade é que não existe o termo mãe solteira, porque senão tem que colocar o termo pai solteiro. Se vocês colocam o termo mãe solteira, coloquem o termo pai solteiro, mas não existe. Então, se não existe pai solteiro, vamos abolir o mãe solteira. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sou mãe de duas crianças e eu fiz essas crianças com uma pessoa. E essa pessoa também tem responsabilidades. E ela é pai dessas crianças. Então, não existe mãe solteira. Existe pai solteiro, mãe solteira. Se for assim, é ok. O que eu tenho a dizer para essas pessoas que ainda assumem este termo mãe solteira? Primeiro, é importante, antes de ser mãe, termos mães, termos noção do que nós estamos a fazer é para nós, como mulheres. Porque no fim do dia, nove meses na tua barriga, significa muito. Deus não vai pôr-te quase um ano com o ser para dizer que tu és igual ao homem. Te esquece. Não és igual ao homem. Obviamente, não tens as mesmas dádivas que o homem e não tens a mesma luz que o homem. Então, uma mãe só por ser mãe, ela já tem luz. E se a mãe tem que carregar a cruz de ser mãe solteira, ela tem luz a triplicar. Então, tem que aproveitar a luz, pegar nisso e fazer disso algo físico, fazer disso algo que lhe engrandeça como mulher na sociedade, que lhe engrandeça como pessoa na família. Aproveitar a oportunidade, porque ser mãe solteira é ter a oportunidade de brilhar. Tens alguma ajuda? Falo também mesmo da parte do pai, da tua família. Bem, desde o início, quando eu tive os meus bebés, é muito curioso isso, Barbara. Eu nunca falei isso numa entrevista, mas pronto. Já que estou na casa a sucesso, posso falar. Estou em casa. Mas, só para teres uma noção, eu quando tomei a decisão de ser mãe, eu decidi que eu ia cuidar do meu filho sozinha. Eu, na altura, trabalhava. Eu tinha 19 anos, 20 anos. 19 anos. Tens ajuda também financeira do pai dos teus filhos? Porque é obrigação dele como pai. Não interessa quanto, mas se tem, tens isso. Olha, estou tão feliz. É a primeira vez que me perguntam. Porque tudo o que vocês veem são só especulações. É a primeira vez que me perguntam. É assim, eu vou mesmo abrir o jogo em relação a um ponto. Não em relação a tudo, Barbie. Sabes que eu não gosto de deixar a minha vida muito exposta. Mas em relação a um ponto, eu vou deixar bem claro. O meu divórcio foi uma coisa amigável. Entre aspas, eu cedi bastante. Cedi porque eu não queria a confusão. A pessoa foi tentando, pronto, gerir a coisa como queria. E eu fui cedendo. E fiz como a pessoa queria. E correu bem. A questão das crianças, claramente, que funcionou também muito bem durante dois anos. Onde nós tínhamos algum acordo. Porque era esforço meu fazer isso. Estabelecer contato. Ir atrás. Tentar fazer com que as crianças tivessem ligação. Vamos jantar fora. Vamos sair. Vamos tomar um pequeno almoço. Põe as crianças a tomar um gelado contigo. Vai ao parquinho. Ou seja, porque eu acho importante a criança ter essa base. Durante dois anos funcionou muito bem. E nós íamos gerindo com as poucas facilidades que nós temos financeiras. Porque tem que prestar atenção. Estamos a lutar os dois. Eu, como mulher. O pai dos meus filhos, como homem. Então, fomos tentando sempre suprir os dois. Fomos tentando sempre suprir os dois. Aí dá uma pata em cabalho. Veja que... Tchau.